Os mestres presentes, o mestre que não pôde vir, mas que está dando todo o apoio e acompanhando com muita atenção o movimento da Capoeira do Rio de Janeiro, que participou da conciliação do Minha Lua, desde o início, acompanhou toda a história da Capoeira muito de perto, do Rio de Janeiro, com o mestre André Luiz Arce Lopes. Então, também, em nome dele, vou lembrar que nós estamos propondo à comunidade da Capoeira em Juiz de Fora, o pioneirismo que foi tentado em toda parte do Brasil e até no exterior. E parece que tem a impressão que é aqui em Juiz de Fora que vai começar, principalmente dois projetos. Um, muito interessante, na área da saúde, que eu já encaminhei o ofício, já, sabe, o mestre LAC também, para a Prefeitura, e agradecer o projeto e tudo, então, estudando sobre o PSA, né, principalmente os mestres mais idosos, os mestres mais idosos, fazerem o toque da prova, tratar o tratamento e um bom comprometimento com parte da rede pública de fazer esses exames gratuitamente, um exame caro, uns 600 reais, o resto daí, e principalmente se detectado em algum mestre mais idoso, que esse, o que possa ser custeado também o tratamento desse câncer que mata muita gente. Só para lembrar, né, foram dois mestres queridos nossos, o mestre Peixinho, né, com 63 anos, nos deixou com esse câncer e também o mestre Pó dos Anjos, né, só para dar um exemplo. Então, é um projeto que a gente lança em primeira mão aqui para essa comunidade da Capoeira, esperamos que a gente possa contar com o apoio de todos, porque quem não está idoso, um dia vai estar. Então, a partir dos 40 anos já é bom a gente ter essa preocupação. O outro projeto, não menos importante, é um projeto de acerta cultural da Capoeira. Eu sei que muitas vezes já se detou o Conselho Superior de Mestre lá em Brasília, nós tínhamos já, estávamos já bastante adiantados nessa área e aqui a gente podia partir também pensar um pouco nisso, eu ofereço um pouco do trabalho que eu possa doar para isso, quem puder traz contato, enviar os seus dados, né, os seus, o professor ou o mestre também do seu grupo, para que a gente possa tentar organizar isso aí aqui em Rio de Fora, fazer esse, sabe, esse levantamento, né, com o apoio de vários mestres que já têm interesse desenvolver esse trabalho. Quem tiver interessado, através do mestre Morrinha, através de cada um dos mestres, pode passar para a gente, passar para a gente alguma informação nova, para a gente montar o quadro, o quadro dessa Capoeira aqui em Rio de Fora, para que possa servir de exemplo também para outras cidades. uma ideia que também é muito disputada, mas a gente não tem, não vem isso acontecendo, é a gente tentar conseguir pelo menos uma sala, né, que o ideal seria uma casa, né, um banheiro, com salas para arquivos, né, sobre a Capoeira, uma casa da Capoeira. Então, a gente tem essa possibilidade de conseguir isso, conversando com um, com o outro, a Capoeira tem penetração em todas as áreas, em todas as secretarias de saúde, de segurança, de educação, né, de turismo, de esporte, de saúde. Então, a gente pode tentar conseguir um espaço para a Capoeira que possa ser administrado, que possa acolher informações de todos os trabalhos que são feitos. Então, a gente pode ter essa informação mais disponível, tá, sem querer estender muito, vou passar a palavra para o mestre Jô, depois para o mestre Reinaldo, e finalmente para os nossos, para os nossos.